Olá, sejam bem-vindos. Hoje venho aqui mostrar-vos porque estamos a preparar o Natal e, claro, para vocês também terem opções de oferta para aí uma prendinha, quem sabe, para vocês mesmos e terem aqui várias opções. Como têm sabido e sabem, temos vindo aqui a mostrar no canal alguns capacetes que estão em promoção, com boas campanhas e estamos aqui a preparar, quem sabe, para o sapatinho, um sapato ou uma bota. Temos aqui várias promoções com vários preços e vários modelos de botas. Como vocês veem, já estão por aqui perfilados com descontos aqui de 30%, 10%, 40%, 20%, 30%. Portanto, aqui vários artigos que estão em promoção e que vocês podem perfeitamente adquirir a um preço muito mais acessível. Como vocês veem aqui, 40% em alguns modelos que cá estão. E eu vou só dar aqui uma vista para vocês verem os modelos. E se por acaso pretenderem algum modelo destes, atenção que isto é para os modelos que nós temos cá em stock. E portanto, convém vocês verem os tamanhos. E eu depois posso-vos dar aqui indicações, se assim vocês pretenderem, em relação a descontos de cada um destes modelos. Por exemplo, aqui umas botas da Oxstar e outras da Acérbis, com 70% de desconto, como podem ver. Portanto, temos vários artigos em desconto. Aqui os blusões, um dia faço-vos aqui destes blusões em pele, para 99€. Blusões aqui para 69€. Portanto, muita coisa em campanha. Muita coisa que vocês podem aproveitar agora pelo Natal, para terem uma prenda para vocês mesmos. Como vê, que o modelo, por exemplo, em Gore-Tex, com 30% de desconto. Na minha opinião, uma boa oportunidade para vocês adquirirem umas botas, uns botinhos, a um preço muito bom. Portanto, já sabem. Alguma dúvida? Alguma questão que queiram colocar? Estejam à vontade. Disponham. Já sabem onde me encontrar. Mandem mensagem e eu respondo-os a tudo o que vocês precisarem. Como vê, muita coisa que vocês podem aqui optar para este Natal. E não podem dizer que não têm opções. São várias as opções. Bem, por hoje, então, ficamos por aqui. Fiquem bem, fiquem seguros. Até o próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem bem.